Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NNBR e as principais notícias do governo federal. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro. E os estudantes inscritos contam agora com mais uma ajuda nesta reta final de preparação. Veja na reportagem de Leonardo Meira. A redação é uma das etapas do Enem que preocupa muitos estudantes. Até tem bastante ideia na cabeça, mas o desafio é colocar tudo de forma clara no papel. Eu procuro ler muito, diversos artigos científicos, pesquisas, notícias e escrever também bastante durante a semana sobre diversos temas mesmo. Você tem que desenvolver também algumas técnicas, por exemplo, colocar no próprio papel, você jogar no papel as ideias que você tem. Aí na hora você vai organizando, você vai tentando encaixar no texto o que fica melhor em cada situação. Para deixar os estudantes mais bem preparados, o Inep lançou neste ano a cartilha do participante da redação do Enem. A ideia é tornar mais transparente a metodologia de avaliação e orientar os participantes. A publicação tem exemplos de redações selecionadas que tiveram pontuação máxima, mil pontos, nas edições de 2013, 2014 e 2015, com comentários e explicações baseados nas exigências relacionadas a cinco competências avaliadas. A cartilha vem para mostrar isso, o que é uma proposta de intervenção, o que é o respeito aos direitos humanos, o que são as competências, o que vai ser avaliado em cada uma das competências, processo de avaliação da própria prova. Eu acho que é muito positivo e esclarecedor assim. Este ano, o exame conta com mais de 8 milhões e 600 mil inscritos. As provas vão ser realizadas nos dias 5 e 6 de novembro. Os portões vão ser abertos ao meio-dia e fecham às 13 horas. O Enem é a porta de entrada de milhões de brasileiros na educação superior, seja por meio do Sistema de Seleção Unificada, SISU, que seleciona estudantes para instituições públicas, seja pelo programa Universidade para Todos, Prouni, e também o financiamento estudantil FIES. A cartilha do participante da redação do Enem está disponível para download na internet no site inep.gov.br. E quem quiser testar os conhecimentos para as provas do Enem, tem até este domingo para participar do simulado online, o último simulado online. O teste está dividido em duas provas, somando 180 questões. Como são testes longos, o recomendável é que sejam feitos em dois dias, assim como ocorre com o Enem. Depois da prova, o estudante terá acesso a um ranking para comparar o desempenho dele com o de outros candidatos. A plataforma Hora do Enem pode ser acessada por computador, smartphone ou tablet pelo endereço enem.inep.gov.br. E o Enem deste ano vai contar com o trabalho de mais de 600 mil pessoas, entre coordenadores, assistentes, chefes de sala e aplicadores especializados. Tudo para garantir a segurança e o sucesso do exame. Do galpão de armazenagem até o dia do exame, uma complexa operação logística para garantir que as provas cheguem às mãos dos estudantes, em segurança e sem vazamentos. Nesta quarta, foi assinada a ordem de serviço que autoriza a expedição do material. A primeira remessa já partiu para os pontos de armazenagem no interior do país. Há um exército praticamente reservado para cuidar da segurança das provas. Há todo um cuidado de guarda dessa prova, de transporte dessa prova, para que no dia do exame nenhuma novidade ruim possa acontecer. O custo total do exame é de 828 milhões de reais. São 16 milhões de provas impressas, além de 33 milhões de materiais administrativos. O processo de preparação e aplicação das provas envolve aproximadamente 600 mil pessoas. A armazenagem do exame conta com o apoio de 60 organizações militares em todo o país. Nós usamos os meios mais modernos de segurança, acoplados com os meios tradicionais da segurança proporcionada pelos nossos efetivos, devidamente armados e equipados. O Enem acontece nos dias 5 e 6 de novembro e é a porta de entrada de milhões de brasileiros na educação superior, seja por meio do Sistema de Seleção Unificada, SISU, que seleciona estudantes para instituições públicas, seja pelo programa Universidade para Todos, Prouni, e também o financiamento estudantil FIES. Este ano, o exame conta com mais de 8 milhões e 600 mil inscritos. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde na próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais.